Olá amigos, Jorge Jesus, ex-treinador do Flamengo e agora do Benfica, declarou lá em Portugal que o campeonato brasileiro é o mais forte do mundo, mais forte que a Premier League. Se você falar que é mais competitivo, podemos até concordar, tem lógica, mas mais forte, com maior grau de dificuldade, nível técnico e tantas outras nuances, aí não. Bom, sabe o que é isso? É autovalorização. Como ele saiu por cima aqui do Brasil, é evidente que ele tem que encher a bola do lugar onde ele venceu. Até mais.